O Tribunal Grande Sinédrio Consegue o Supremo de Jerusalém O Tribunal Reuniram-se pra julgar O Filho de Deus Que ato condenável será que ele fez? Qual o tipo de crime que ele cometeu? Um dos dizem doloso, um dos dizem culposo Mas qual será o seu? Montar um grande júri pra matar Jesus Uma pena de morte foi lançada ali Em todo Israel antes nunca se viu Alguém julgado assim Foi condenado, pois curou o cego Foi condenado por parar o vento Foi condenado porque perdoou Porque tirou a dor Arrancou o sofrimento Foi o culpado porque trouxe a vida Há quatro dias quem estava morto Foi perseguido, pois na multidão Espargiam o são, curando todo o povo O tribunal abriu o sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Bataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome posse da vitória Então cantai Desperta aí É hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no calvário Mudou todo o cenário por você Aleluia O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado ele venceu Cantai Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome posse da vitória Então cantai Desperta aí É hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no calvário Mudou todo o cenário Então cantai 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 o hino da vitória Nesta noite Xarabadarassu Yadarabagai Adorável é o teu nome Senhor Tome posse da vitória Tome posse do teu milagre Tome posse da cura Tome posse da libertação Tome posse do teu milagre Nesta noite Mudou todo o cenário Por você Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo inferno ali perdeu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Igreja O mestre está bem vivo aqui Ressuscitou O filho de Deus Jesus venceu E Ele está aqui Ele está aqui